E essa é a minha maravilhosa curtindo a Oktoberfest. Gente, essa mulher que eu diverti tanto com a minha mãe, tanto, aqui são os pavilhões. Assistimos também uma apresentação infantil, que tava a coisa mais linda, as crianças dançando. Agora para pra apreciar essa vitrine. Ô gente, isso daqui parecia ser tudo de mentira, mas sim, tudo de comer. Isso daqui tava tão bom, mas tão bom que vocês não estão entendendo. Olha esses doces aqui finos. A parte salgada também tava muito bonito, mas é claro que a láina aqui foi pro doce, né? Eu escolhi esse limão siciliano. Gente, pensa numa sobremesa. Ela é diferente, sabe? É gostosa, mas bem diferente, assim, o sabor. Não sei explicar pra vocês um azedinho, mas pega bem o gostinho do limão siciliano, tá? A minha maravilhosa foi com essa torta aqui e olha esse doce que o Ed pegou. Ele não é muito do doce, é claro que quem comeu o doce dele foi eu também. Aí de almoço a gente comeu uma batata recheada de bacon e pegamos esse cachorro quente aqui que não tinha nada de molho nele, mas tá bom. Olha só, as duas fritas. Agora a gente vai bater perna no shopping. A gente já cansou de entrar na rua? Tadinho do shopping não, mas... O sonho da minha mãe, me ver usando a calça social e blazer. Mentirosa, nem usa saia. Olha que linguaruda, olha ali. A calça, pra que que é essa calça? A calça, pra que é essa calça, pra que é essa calça? Meu cacho fica de bala, ele gosta de calça com bolso, olha isso. Ela quer mostrar um vestido que ela gostou. Olha bem. Olha. E pra quem não conhece, esse que é o teatro. Eu acho que é o teatro. Eu acho que é o teatro sim. Eu acho que eu já estive aqui. Ela tá muito turística. Ela tá muito, muito turística hoje, gente. Olha, vai. Olha bem. Olha pra mim. Peraí, a gente vai fazer uma foto. Uma pose bem linda. Ai, que bonita. Deu. Agora a gente vai bater perna, nós duas. Olha que coisa linda pra gente ter em casa, mas... A minha... Ah, tá bom. Só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vão na bonita, né mãe? Vão na bonita. Peraí. Olha que lindo esse relógio. Falei que ele não tá andando, mas sim. Ele tá andando sim. A minha mãe confirmou. Olha que legal. Só precisando comprar um kit completo, tá vendo? Bem pratinho, talher, o garna nape e o copinho. Nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi esse daqui. Adorei. Não tem problema? Não tem problema. Vamos. Porque o famoso deles é a cuca. É a cuca, né? A gente quer um arquinho. Olha pra mim, como é que é a mudancinha? Faz. Olha onde que a gente vai. Pro Dubai, Brasil. Partiu bater perna. Olha, tá falando besteira, tá? A gente vai tomar um café, pra depois bater mais perna de novo. Passamos na igreja matriz, eu não conhecia, e gente, ela é tão linda na parte de dentro. Aproveitamos bastante, depois do final do dia, eram as cinco e pouco da tarde, a gente voltou pra casa, e a minha Frida voltou contando as histórias dela. Não, foi junto com a gente, mas a gente trouxe, ó, croissant de peru, e olha a coisa mais linda aqui, ó. Não, não, é doce, é docinho? Não, não, não. Olha a produção de hoje que tá bombando. Vai agora pro forno, ó. Eu falei pra minha maravilhosa que se ela fosse junto comigo pra outubro, pra passear, sabe? No outro dia eu ajudava ela a fazer a produção. O pai não quis ir junto, mas a minha maravilhosa foi. E aí, promessa é dívida, né? No outro dia a gente acordou cedinho pra já começar a produção do Santa Fé, que ela teria que entregar já na sexta-feira, né? E eu tenho trabalho na cidade, então vou pegar uma caroninha com a minha maravilhosa, vamos nós duas pra cidade. A maravilhosa vai fazer as entregas e eu vou gravar um conteúdo que eu preciso fazer na loja física. Depois já cheguei pra minha gravação e, ô gente, a loja tá toda montada para o Natal. Eu não tô preparada pra esse Natal, gente. É tanta coisa linda. Olha essa rena aqui embaixo, toda no tom rosa. Eu achei essa decoração rosa aqui simplesmente, sim, impecável. Eu achei essa decoração rosa. A loja fica em Santo Amaro, é a Fina Decor, e eu trabalho fazendo a divulgação da loja. E, gente, tem um trabalho que eu amo nessa vida, é bater perna nessa loja, porque tem tanta coisa linda. Elas ainda tão montando a parte de Natal, então eu vou dando uma ajeitada, vou filmando, é o que eu acho que vai chamar mais atenção. E essa parte, gente, eu simplesmente amo. Terminei de gravar, aproveitamos que a gente tava na cidade passar no supermercado, aproveitei pegar umas frutas e verduras lá pra casa. Fui na cidade e comprei, ó, mais cinco mudinhas de alface americana. E esse daqui, ele falou que é uma alface diferente. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou levar pra ver. Então agora eu vou plantar, antes de sair, eu vou plantar isso daqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau dela é de acrílico, tá vendo? Linda, 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 linda. Simplesmente do jeitinho que eu queria. Ela tem 5 litros, 5.5, ó. Tá vendo? Ela é maravilhosa. Eu vou deixar o link pra vocês aqui, porque eu acho que vale, assim, o valor dela. Comparando com as outras centríficas, eu acho que tá dentro. Sendo que ela é um pouquinho mais cara, mas é a qualidade dela e a beleza dela, né? Por isso que ela é um pouquinho mais cara que uma tradicional. Mas eu acho que vale a pena, tá? Ah, eu simplesmente amei ela. Não vou usar agora, porque eu vou me arrumar, que eu preciso sair. Já chegamos aqui no shopping. Quero ver se eu encontro o meu blazer. Vamos almoçar. E aí eu vou procurar um blazer azul. Vamos ver se a gente encontra? Tá bom. É, mamãe. Depois que ele vai, a mãe não puxa, porque eu não vou pra poder... É muito difícil também. Olha que lindo. Eu não nem tô procurando isso, mas esse bermudinho aqui, ó, tá R$39,90. Deixa eu abrir um aqui pra mostrar. Eu acho que é R$39,90. R$39,90, correto. Acho que eu vou levar uma verde e vou levar uma begezinha. Bem que esse azulzinho aqui tá a coisa mais linda, né? Mas, tipo, tá muito baratinho, né? Gostei do preço. Achei essa camisa azul, mas não tem a minha numeração, gente. Esse shopping fica em Porto Belo. Aí tem assim, ó, essa loja tem várias marcas, sabe? Tem Adida, tem Nike, entre outras marcas que agora eu não vou saber falar pra vocês. Só que o preço aqui, ele fica um pouquinho melhor. Essa aqui é que mais fashion. Eu gosto porque vira e mexe e rola promoção nessa loja. Mas o blazer azul que eu tô precisando, realmente eu não encontrei nessa loja aqui. E, confesso pra vocês, procurei o shopping inteiro e eu não encontrei o blazer do jeito que eu quero. As minhas camisetas são tudo dessa loja aqui, gente. Eu paguei R$33,00. Na época, eu acho que eu paguei R$29,00 nelas. R$33,00. Achei esse blazer aqui, ó. Eu tô procurando exatamente isso daqui, gente. Só que tem que ser na cor azul. Esse pink tava muito lindo, mas também só tinha numeração grande. Vocês acreditam que nas lojas tá tendo dificuldade de ter o P ou PP? Aí eu achei exatamente o blazer da cor que eu quero. Porém, ele é o quê? Cropped. Simples assim. Eles me fizeram o blazer curto, gente. Acabaram com o blazer. Aí entramos numa loja e tinha bastante blazer. Porém, quem disse que tem o azul? Mas olha só, bem coloridos. Tinha esse laranja que tava bonito. O rosa, muito bonito. Esse beijinho maravilhoso. O verde, também muito bonito. O preto. Esse daqui, essas listrinhas, assim, eu não gostei muito dele, não. Só que vocês não vão acreditar, gente. Tinha M, G, GG. P e PP, não tinha. O médio em mim tava ficando muito grande. Aí, como eu realmente tava precisando de um blazer, eu pensei, ah, vou levar. Se eu conseguir um tamanho. Esse daqui, ele conseguiu no estoque. Conheci também uma seguidora na loja. Ela reconheceu a minha voz, gente. Vocês acreditam nisso? Quando ela escutou a minha voz, ela falou, é a casa da Laine. É muito legal encontrar vocês, assim, principalmente receber esse carinho. Essa loja tinha o azul exatamente do jeito que eu queria, porém, era tudo médio, G e GG. Não tinha uma peça nessa loja que coube na Laine. Chegando em casa, eu mostro pra vocês o que comprei, mas eu não achei um blazer azul. Dá de acreditar nisso? Olha a situação. Não sei bem que sorvete que é esse, não acho. É pistástico, mas ele disse que é porque só parecia com o cara da Nestlé. Olha o que eu tô levando. O tamanho do pé de alface tá indo na bacia que não coube na sacolinha. Ali tem limão, tô devolvendo os potes. A gente parou pra pegar esse aqui, nada mais é. Sabe aqueles pãozinhos congelados que eu mostro pra vocês em casa? A gente pegou um pão desse aqui de franqueira normal e pegamos um desse aqui, que é integral pra minha sogra, que ela não precisa ir na padaria todo dia. O integral pra ela e o normal, tradicional, né? e o tradicional também que ela pediu tradicional. E agora sim, já preparada de frida e eu quero saber o que vocês acharam. Tinha muita gente, mas muita gente mesmo. fazendo a filme. É. Milhões de militações. E a equidúrgica. É o problema. E a equidúrgica. E a equidúrgica. E a equidúrgica. E a equidúrgica. Eu vou ter que tirar o som porque senão dá direitos autorais no YouTube. Mas era muita gente, estava muito divertido. Inventamos de descer para o meio do povão porque estava animado, estava agitado. Isso daqui é o trenzinho. Pensa numa coisa que é engraçada. Pena que eu tenho que tirar a música porque senão dá direitos autorais do YouTube. Mas é um assim, vai juntando todo mundo. Eu só falava, pué, tu fica ligado porque eu posso me perder aqui no meio da multidão. Porque era muita, muita gente. Mas pensa num povo animado. Amei. Filho, olha para baixo. Olha só que lindo. O segredo é não olhar para baixo. Nossa, que lindo. Uau, que lindo. Olha lá, a gente tem que lá. A gente não foi lá? Que lindo lá é. Lá é a coisa mais linda, Luan. Tu foi na ativação de cross-up e ir lá. Ô Luan, ele está lá. Lá naquela pista nova lá. Tu ganhou um monte de brinde. O close-up está lá, ó. Lá naquela parte lá. É uma ativação que vai lá. Isso, está vendo a árvore bonitinha lá, ó? Está vendo? Do lado de cá é a close-up. E a gente finalizou a noite na roda gigante. Gente, pensa o tanto que eu pulei, me diverti. Estou até sem voz agora. E é assim que eu vou me despedindo de vocês aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.